Angola e Botsuana pretendem reaver no mais curto espaço de tempo o Acordo Geral de Cooperação Bilateral. A embaixadora de Angola naquele país, Beatriz Moraes, apresentou esta semana as suas cartas credenciais. Este foi o desejo manifestado em Gaborone pelo Presidente da República de Botsuana, a quando da entrega das cartas credenciais pela nova embaixadora de Angola, acreditada naquele país, Beatriz Antónia Manuel de Moraes. Angola e Botsuana têm consciência da nova dinâmica que, doravante, os dois países pretendem imprimir. Beatriz Moraes, a nova embaixadora de Botsuana, que também representa Angola na SADEC, disse ao chefe do Estado toanês que conhece os problemas e vai trabalhar no sentido do fortalecimento das relações entre os dois países. O projeto Cavango, cuidar do curso das águas partilhadas do rio Cubango, implementar os projetos a nível de energia, a nível de petróleos, a nível de minas e, sobretudo, tirar proveito das instituições de formação que o Botsuana tem para que nós possamos formar os nossos quadros no domínio técnico-profissional e também no domínio da língua inglesa. A revitalização da Comissão Mista Bilateral vai permitir implementar os vários acordos já existentes no ramo da agricultura, energia e águas, indústria, comércio, hotelaria e turismo, geologia e minas, ambiente, entre outros. O Botsuana é um país com o qual Angola pode beneficiar, no concernente à cooperação bilateral, é dos maiores exportadores de carne bovina para a Europa, tendo como principal cliente o Reino Unido.